Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo aí, eu quero mostrar pra vocês agora o quebapedra, entendeu? O chá do quebapedra, esse aqui é o quebapedra, ó, tá vendo aqui, ó, isso aqui tá secando aí, eu tirei e tô botando ele pra secar, tá vendo? Aí você vai, bota uma água pra ferver, depois que ferver, você pega um punhadinho desse aqui, ó, e põe dentro do chá e abafa e deixa, e deixa ele esfriar ali dentro, aqui o quebapedra é esse aqui, ó, olha aqui que tá amarelinho, ó, é, aí você pode tomar o dia inteiro tomando aí se quiser, aí eu tomo na hora que me dá vontade de beber água, eu tomo água também, né, mas na hora que me dá vontade de beber água, eu tomo um chazinho, tá? Pra quem tem pedra no rinho, cristais, se vai no médico, o médico fala que tem pedra e cristais, não tem coisa melhor do que isso aqui, não, vou tomar mais um meio copo aqui, mas eu já tomei até agorinha, aí, gente, ó, tá vendo aí? Pois é, gente, é, o quebapedra é especial, é bom pro seuzinho, é bom pra tirar um chá, só os dedinhos que magrinhos, fininhos, mas eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, onde é que tá o pé de quebapedra, tá? Gaúcho aqui do outro lado, segue o vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês o quebapedra. Aqui, gente, o quebapedra é isso aqui, ó, pra você que não conhece, tá vendo? É esse matinho aqui, rasteirinho no chão, tá vendo aí, ó, esse aqui é o quebapedra, tá vendo? Agora que tá o tempo da seca, aqui em Rondônia, tá mais difícil de achar ele, mas tem ainda, entendeu? Pega ele, lava ele direitinho, bota pra secar, ó, que tem muito pezinho dele aqui, ó, aquilo aqui, ó, ó, o quebapedra é isso aqui, ó, tá vendo? Aqui mais aqui, aqui tem dele também, tá vendo? Esse aí é o quebapedra, aqui mais dele aqui, ó, Pois é isso aí, gente, dá o chão aqui do outro lado, tamo junto, é nóis!